Querida, quero lhe dizer que toda minha vida entreguei a você Procure ouvidar o que lhe fiz Querida, perdoe, querida, não vá Oh, querida, relebre os momentos tão felizes Que juntinhos passamos sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor Fora que eu possa esquecer todo o meu amor Oh, querida, você não sabe como eu me sinto Quem não vê-la mais ao meu lado Minhas noites são tão frias Minhas horas tão vazias Mas se você voltasse Se você voltasse Tão feliz eu seria Oh, querida, relembre os momentos tão felizes Que juntinhos passamos sob a luz do luar Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor Para que eu possa esquecer Todo o meu amor Para que eu possa esquecer Todo o meu amor Para que eu possa esquecer Todo o meu amor Todo o meu amor Todo o meu amor E aí Tchau